E aí E aqui ó E aí E aí Eu tô fingindo que tô vendo remédio Escondi o vinho dele ele procurando Ó ele procurando fingindo que tô vendo remédio E aí E aí E aí Ainda Quer tomar um pouco toma Que que é isso É suco O que Vou um pouco pra sua vó Aí vó Trabalhou o dia inteiro Agora vai tomar um vinho com a véia Hã Caiu Você não vai pensar que Esse daqui é bom pra gente É bom É É bom pro coração É bom pro coração Tô arrumando os remédios aqui da vó Ai meu Deus do céu Se tiver sem vergonha E aí